E aí galera, tudo bem com vocês? Dragão de Fogo aqui, galera, o seguinte, estou aqui no Trove e hoje começou um novo evento aí que no Trove, certo? Renuiz, Renuiz, is here, Renuiz não sei como é que fala, ok, enfim, vamos lá, vou já direto pro ponto. Ele pede pra você aqui tomar um frasco, então vocês apertam a letra Q e bebem um frasco, beleza, completou, com umas três em Powered Inbox, beleza? The Fat Dungeon in the Trace, Eyes, and Lost, Eyes, Less. Ok, vamos lá pro bioma dos... Deixa eu ver, Trilha Azul, eu não lembro, acho que é bioma normal, que isso aí, pô, essa daí. Então, vamos para o mundo normal e ir lá no meio do mar. Ok, galera, eu voltei aqui, bom, já estou bem lá na missão 4. Ok, eu vou reexplicar um pouco de novo. Ah, missão 2, que é você The Fat Dungeon in the Trace, que é Azul, Ice Lens, e Lost, Ice Lens. No caso, seria o mundo inundado, seria esse daqui, ó. Então, você teria o que fazer as dungeons nesse mundo, não o Prime, eu errei o mundo. Na verdade, eu não presto atenção nem nome, eu só vou no mundo e acabou, eu já vou matando tudo. Você faz as dungeons, as dungeons ficam no meio do mar, não é nas ilhas, é no mar, tá? Mesmo se você estiver fazendo, ah, dragão, eu estou fazendo aqui, mas não está contando. Abre o mapa e vê se você está fazendo no lugar certo, pô. Beleza? Ok, terceira missão agora é... Para quem não sabe o que é o orbe, lá no spawn, lá no hub, você vê que tem um, tipo um, uns guardiões caindo do céu. Esses guardiões aí, tipo, você pensa que é um bug. Você pensa que é um bug, mas, na verdade, é uma orbe, tipo uma bola de brinquedo, aquelas bolinhas que o pessoal joga e fica se divertindo lá, jogando para lá e para cá, certo? Se você, no caso, quando ela cair, você começa a atacar ela, aí vai começar a contar. Se não me engano, você tem que acertar 10 bolinhas daquela lá, certo? Ok, depois disso, ele pede para você fazer a... derrubar 3-star dungeon, no caso, seria o 23 estrelas, dungeon de 3 estrelas. Ok, dragão, como é que faz para eu conseguir fazer o 3-estrela mais rápido? Fazendo Shadow Tower, no caso, teria a Torre Sombria, beleza? Então, quando você entra numa Torre Sombria, lá em cima, na bússola, vocês veem que tem uma 3-estrela, né? Toda Shadow Tower vem com 3 estrelas, então é só você ficar fazendo, beleza? E até pegar os 20, é... 3 estardando, beleza? Bom, eu estou com 19 aqui, eu vou tentar terminar e já já eu volto a fazer a quinta missão. Lembrando uma coisa, dragão, qual Shadow Tower eu faço? Qual o andar? Tanto faz. Qualquer andar, certo. Só para você fazer a missão, beleza? Qualquer andar, qualquer dificuldade. Aí, dragão, eu não tenho dano para fazer Shadow Tower. Faz com alguém ou vai sofrer um pouco lá no mundo, até completar as 20 dungeons, beleza? Ok, galera, eu terminei aqui. Agora ele pede para você jogar 10 confetes no hub. Bom, se você perguntar, mas peraí, 10 confetes? Eu não tenho confete? Bem, confete você pode comprar no marketing. Aí você vem aqui, escreve confete. Opa. Não é isso como eu escrevi, mas ok. Confete. Eu não escrevi certo, pelo menos? Ah, aqui, ó. Confete. Nossa, que caro, velho. Bom. Você vai lá e compra... Ah, eu vou comprar de quinhentos. Eu tenho no meu baú lá, mas... Ah, não vou, porque eu não vou sair lá da ponta da prática e pegar no baú. Bom, eu vou comprar. Gastei 500 fluxos para comprar 10 confetes. Ah, depois disso, acho que eu vou vender depois. Bem, enfim, vamos lá. Vocês vão lá, equipar ela. Cadê o confete? Aqui. Eu tenho uma a mais, porque... Aqui, ó. Essas bolinhas aqui, ó. Vocês estão vendo? Não estão vendo não. Estão vendo essas bolinhas. Essa é a Warby, que ele spawna do céu. Nossa. Que isso, velho? Olha lá. Estava ganhando... Olha aqui. Olha aqui. Olha isso. Estava ganhando moedinho do além. Ok. Vamos lá. Joga 10 confete, então. No hub. Você espera que não buga, né? Se você jogar muito rápido, ele às vezes buga. Beleza. Completamos aqui. Agora vamos para a missão 6 de 7. Take Down 5 Star Dungeon. Ok. Essa aí, você encontra no Geoge Topside, certo? Então, no caso, seria... Tanto faz se é o Geoge Uber 8, Uber 9 ou Uber 10. Eu vou pegar o Uber 10, certo? Porque ele dá o score. E também pode ter uma chance de eu dropar o C3 pra mim, né? Pra vocês aí, eu não sei. Dependendo do mundo que vocês estão. Tipo, a dificuldade. Bem, vamos lá, então. Meu Capitão Pirata, eu acho que não vai aguentar a porradaria. Então, eu vou pegar minha classe mais forte pra poder farmar. Então, vamos lá, então. Derrubar a nova... Nossa, são 20 Dungeons. Putz. Olha a Liberta ali, assim, mano. Vamos fazer o quê? Vamos lá. Galera, eu voltei aqui. Bom, eu não consegui fazer as 20 Dungeons, certo? Porque, mano, 5 estrelas. Fazer 20 Dungeons já é um saco. Na verdade, 10 Dungeons já é um saco. Imagina 20. Eu só consigo chegar até 9. Eu não vou ficar o resto da minha vida fazendo Dungeons, né? Bom, eu já vou falar a 7. A missão 7 do que tem que fazer. Bem, no caso é o seguinte. Vocês terão que vir aqui no Hub, certo? É onde vocês spawnam, certo? Onde os iniciantes spawnam, beleza? E dar só um salto. No caso, dar um pulinho só aqui. Só pra celebrar o dia, né? No caso, então, você vai vir aqui e vai dar um pulinho. Só um pulo, só. Mas se precisar, vai dar vários pulos. Não sei quanto vai precisar. Mas ele só pede pra você pular. Mas a quantidade de pulos, ela não tem a mínima ideia. Eu tô achando que é apenas uma, mas não tenho certeza. Olha lá, mais órbita vindo aí. Mais bolinhas. Mais bolinhas aí, principal de sol titano. Beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva-se aqui no canal do Drogue de Fogo, beleza? Eu vou trazer no meu canal todos esses tipos de eventos que estarão acontecendo aí, certo? Tem alguns eventos aí que eu não postei porque eu... Ah, não tava com vontade de fazer. Mas é isso, beleza? Então é só isso. Valeu, falou e até mais. E até o próximo vídeo. Fui!